Noite azul, sem igual Deus nos deu um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz Paz na terra, nasceu Jesus Toca os sinos de Natal Paz na Catedral O meu lar que é meu amor Vou pedir ao Senhor Noite azul, sem igual Deus nos deu um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz Paz na terra, nasceu Jesus Linda estrela que nasce no céu Senhor que o meu povo chegou Cobre-se o mal com o bem Fazendo preces ao nosso Senhor Paz na terra, aos homens de Deus Feliz é a Vossa vontade Deus não esquece ninguém E dá a todos mil felicidades Aleluia, aleluia Pelo bem que nos conduz Aleluia, aleluia Por amor ao menino Jesus Aleluia, aleluia Pelo bem que nos conduz Aleluia, aleluia Por amor ao menino Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto